Salve, salve galera da comunidade matemática ninja, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo mais um vídeo para o canal, dando continuidade à resolução de questões voltadas para a preparação da prova SAEP, do 9º ano do ensino fundamental. A aula de hoje vai trazer questões sobre o descritor número 6. Mas antes, se você ainda não faz parte do nosso grupo de estudos, da nossa comunidade matemática, então clica aí embaixo, se inscreve e venha participar conosco. Ativando o sininho das notificações, você vai ser sempre informado a cada novo vídeo que foi postado aqui no nosso canal. E deixa o teu like aí também galera, clica no joinha para ajudar no fortalecimento do nosso trabalho, no crescimento do nosso canal. Compartilha o vídeo aí com os teus amigos, beleza? Vamos lá para as questões. A primeira é essa aqui. Observe na malha quadriculada abaixo o caminho que Luana faz para ir de sua casa até a escola. Nesse caminho ela muda de direção quatro vezes e essas mudanças de direção foram representadas pelos ângulos α, β, γ e δ. Qual desses ângulos é um ângulo reto? Bom, é aqui na figurinha a gente tem todo o caminho percorrido por Luana, da casa dela até a escola. E nesses quatro pontos aqui tem as mudanças de direção sobre os ângulos α, β, γ e δ. E aí a questão quer saber qual desses aqui é o ângulo reto? Qual desses quatro ângulos aqui é o ângulo reto? Mas vamos lembrar, né? Ângulo reto é aquele ângulo que tem esse formatozinho aqui. Normalmente se utiliza esse símbolo aqui, que é um quadradinho com um pontinho ângulo reto. É um ângulo que possui medida de 90 graus. Mas tem também ainda o ângulo agudo, e o ângulo obtuso. O ângulo agudo é aquele cuja medida está entre 0 e 90 graus e o obtuso entre 90 e 180. Ou seja, o ângulo agudo um pouco mais fechado do que o ângulo reto e o obtuso um pouco mais aberto. Então, olhando para a figura, a gente percebe que é este ângulo aqui, o ângulo reto. Até porque o símbolozinho do quadradinho com o pontinho está representado aqui. Mas mesmo que não tivesse, galera, como essas mudanças de direção de Luana estão dentro de uma malha quadriculada, e os quatro ângulos de um quadrado são ângulos de 90 graus, são ângulos retos. Então, independentemente do símbolo de ângulo reto estar aqui ou não, essa seria a resposta correta. O ângulo alfa representa 90 graus. A alternativa correta da questão é a letra A. Para entrar em uma agência bancária, as pessoas devem passar por uma porta giratória que funciona no sentido anti-horário. Maurício adentrou nessa porta giratória conforme representado no desenho abaixo. Aí tem aqui, Maurício entrou na porta giratória. Porta giratória corresponde a uma circunferência. A circunferência tem 360 graus. E aí, a porta giratória divide essa circunferência em quatro partes iguais. Se a circunferência tem 360 e as quatro partes são iguais, então cada parte dessa, cada compartimento desse aqui tem 90 graus. A pergunta é qual é a posição de Maurício após a porta dar um giro de meia volta? Aqui eu vou colocar as quatro opções de alternativas e aí precisa lembrar o que é um ângulo de meia volta. Um ângulo de meia volta é um ângulo que mede 180 graus. É como se fosse a colocação de dois ângulos retos, dois ângulos de 90 graus, um ao lado do outro. O outro nome também é ângulo raso. Beleza? Bom, então, para que Maurício dê um giro de meia volta, ele tem que percorrer, então, o correspondente a dois ângulos retos. Então, se ele está nesse compartimento aqui de 90 graus, ele tem que percorrer mais um e dois, porque dois de 90 dá igual a 180, que é o ângulo de meia volta que a questão quer. Então, Maurício tem que sair desta posição e vir aqui para essa. Sendo assim, a alternativa correta da nossa questão aqui é a letra C. Os dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às oito horas medem. Então, a gente tem aqui outra circunferência, outro círculo aqui, que a gente já sabe que mede 360 graus. Aqui a gente tem as opções. Mas só para a gente lembrar, um ângulo de volta completa, 360 graus, você parte de um ponto e chega nesse mesmo ponto. E aí ele vale 360 graus, que corresponderia à colocação um ao lado do outro de dois ângulos de meia volta, de 180, ou de quatro ângulos retos de 90 graus. Beleza? Mas vamos analisar aqui o seguinte. Qual é a distância em graus de um número para o outro, de uma hora para a outra? Como ela completa? Corresponde a 360 graus? E aí a gente tem 12 horas. Então, a gente vai dividir 360 por 12 para saber qual é a distância em graus de uma hora para a outra. Fazendo essa divisão, a gente obtém 30 graus. Beleza? Então, na menor distância entre os ponteiros, que é essa aqui, a gente tem uma parte, duas, três, quatro. Então, para saber esse ângulo, a gente pega 4, multiplica por 30, que dá igual a 120. Então, a maior distância vai ser aquilo que falta para completar 360. Se aqui tem 120, então 360 menos 120 é igual a 240. Então, 120 e 240, a alternativa correta da questão é a letra C. A roda gigante de um parque de diversões gira em torno de um eixo. Uma volta completa corresponde a um movimento de 360 graus, que nós já vimos em questões anteriores aí. Neste momento, quatro personagens estão posicionados na roda gigante. Aqui estão eles, né? Bom, em relação à posição indicada pela seta, olha a seta aqui, o personagem que está a 270 graus é... Então, a gente quer o seguinte, a seta está aqui. Então, o problema quer saber qual é o outro entre os três personagens que vai estar a 270 graus desse menininho aqui. Bom, o sentido que ele está indicando para a gente percorrer é o sentido horário, né? É o sentido que está aqui, ó, indicado por essas três setas. Então, vamos lá. A circunferência tem 360 graus. Como são quatro personagens, então tem que dividir por quatro. 360 dividido por quatro, galera, dá quatro ângulos de 90 graus. Nós vimos isso aí também na questão da porta giratória. Beleza? Então, pronto. Então, para alcançar 270, ele tem que percorrer 90 graus três vezes, porque três vezes 90 é igual a 270. Então, uma vez, duas vezes, três vezes. Então, para completar 270, ele tem que chegar nessa menininha do laço vermelho aqui. Então, a alternativa correta da nossa questão é a letra C. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri